Exagerado sim Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você coberto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fija que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Em você a vida não continua Não fija que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô falando com você Eu tô falando com você